Muito bem, então essa é a última aula dessa parte de espalhamento. Eu vou já compartilhar com vocês aqui a tela. Então, a aula de hoje vai ser um pouco diferente dessas anteriores. Hoje a gente vai falar de uma maneira um pouco alternativa de calcular a sessão de choque, que é bastante interessante e útil para uma série de problemas simples, que a gente chama de expansão em ondas parciais, ou phase shifts. Espero que a minha voz dure até o fim da aula. Então, vamos lembrar um pouquinho da teoria toda. A gente tem um feixe de partículas que atinge um alvo. Esse feixe se quebra em dois pedaços, que é uma onda plana e uma onda esférica espalhada, que é a parte que a gente usa para detectar as partículas que vão atingir os detetores. Então, como que a gente calcula? E aí a gente viu pela teoria que é essa amplitude que multiplica as ondas. Pessoal, tem alguém ainda com o microfone aberto? Por favor, dá uma chegada e fecha o microfone para não ficar ruído de fundo. Ok, obrigado. Acho que é isso, acho que é o Ian. Então, a gente viu que essa amplitude que multiplica a onda esférica é essencialmente a seção de choque. Então, como é que a gente faz para calcular essa amplitude? A gente volta na equação de Schrodinger, resolve a equação pelo método da função de Grimm. E o método da função de Grimm diz o seguinte, a solução daquela equação complicada, a gente pode escrever como uma solução da equação livre, que é esse primeiro pedaço, mas uma parte que envolve a integral da função de Grimm com o potencial e com a própria função de onda. Lembra que a função de Grimm é um E, A, I, K, R menos R' sobre R menos R' a gente aproxima o R para muito maior que R' então o denominador sai, a gente ganha esse R aqui fora, o numerador que é E, A, I, K, módulo de R menos R' a gente expande num primeiro termo que é I, K, R que contribui então aqui para a onda esférica e um outro termo que é menos I, K, R escalar, R' aqui novamente R' que então vai dar a amplitude dessa onda esférica. A gente descobre que essa amplitude ela depende da própria função de onda, mas a gente faz essa aproximação de Bord. A gente fala, olha, a função de onda em ordem zero é a onda plana, aí tem a correção. Então aqui dentro a gente substitui o Ψ pelo Ψ zero pela onda plana e tem uma expressão final para a amplitude de espalhamento. E aí dado o potencial a gente calcula as coisas. Então para potenciais gerais essa expressão vermelha aqui é a expressão boa. Se o potencial for central, dá para a gente simplificar, fazer algumas integrais angulares aí e chegar numa expressão mais simplesinha. Muito bem, então na aula de hoje nós vamos abordar esse problema de uma outra maneira. Então deixa eu primeiro compartilhar a próxima aula e motivar o que a gente vai fazer. Muito bem. Então qual que é a ideia dessa aula? Deixa eu tentar motivar. No final eu vou voltar para essa motivação, mas eu quero começar já com ela. Vamos lembrar do espalhamento clássico de novo. Então eu tinha aqui um potencial espalhador, deixa eu desenhar. Vamos pensar que é a esfera rígida para a gente ter um potencial em mente. Esse aqui então é o eixo Z. Isso aqui é a esfera que tem raio A. Genericamente isso aqui vai ser um potencial qualquer, mas a gente sempre pensa num potencial que tem alcance finito. Então existe uma distância A do centro além da qual o potencial tem uma ação muito fraca. Então no caso da esfera rígida, esse alcance é exatamente A. Nada além de A espalha. Então imagine que a partícula vem aqui, a partícula do feixe está vindo aqui e classicamente uma coisa importante é essa distância ao eixo que a gente chama de parâmetro do impacto. Então essa partícula tem massa M, tem velocidade V, que está na direção Z, e ela vai aqui espalhar. Então a gente vê, quanto menor o parâmetro de impacto, maior o espalhamento. Quando B é igual a zero, a gente tem o espalhamento frontal, a partícula bate e volta. Quando B é maior, o espalhamento já é a um ângulo menor. Então, quanto maior B, menor o espalhamento. Muito bem. Vamos tentar traduzir essa noção de que o parâmetro de impacto é importante no espalhamento para a mecânica quântica. Então na mecânica quântica, não tem a noção de parâmetro de impacto. Você tem uma partícula representada por um pacote de ondas que está em todo lugar aqui na direção perpendicular. É um pacote grande e você não tem muito a noção do que é o parâmetro de impacto. No entanto, olha só. O momento angular, qual é o momento angular dessa partícula? Vamos pensar classicamente ainda. Olha só. Ele é R, vamos escrever vetoralmente primeiro. M, R, vetor V. Então, V está na direção Z. O R é um... Vamos pensar aqui nesse plano. Quem está olhando, o R, que você consegue desenhar aqui, o R é esse cara aqui. Certo? Então, o momento angular, vamos colocar uma direção aqui, X. Deixa eu fazer isso melhor. X. Então, o Y está saindo do quadro. Certo? Então, o momento angular está na direção Y. Certo? Ele vai estar perpendicular ao quadro. E qual que é o valor absoluto dele? Vamos pensar em módulo. Ele vai ser a componente de R que é perpendicular à velocidade. Certo? É o produto vetorial. Então, qual que é a componente de R perpendicular à velocidade? É B. Certo? É esse tamanho aqui. Então, o módulo do momento angular é MVB. Certo? E para potenciais centrais, esse momento angular é conservado o tempo todo. Então, vamos olhar isso do ponto de vista quântico. Então, MV é o momento. É P. Certo? O momento angular e mecânica quântica... Deixa eu abrir uma nova janela aqui. O momento angular e mecânica quântica é que a gente tem um operador L2, né? E os autovalores dele são H2, L, L mais 1. Então, pensando assim, classicamente, o valor de L é raiz quadrada disso aqui. Se eu desprezar esse mais 1 aqui, ficaria H2, L2. Então, o L é da ordem de H cortado L. Certo? O momento da partícula que aparece ali no P vezes A, ele é... A gente pode escrever como H cortado vezes K. Certo? Então, aquela relação que eu escrevi anteriormente, L igual a B vezes P. B vezes P. A gente pode dizer o seguinte, olha, conforme o B vai aumentando, então, B pequeno, momento angular pequeno, espalhamento forte. Então, momento angular pequeno é o equivalente de parâmetro de impacto pequeno. Conforme o parâmetro de impacto aumenta, o momento angular aumenta. Qual que é o maior valor de B onde o espalhamento é ainda significativo? Assim, o B máximo é da ordem do alcance do potencial. Quando o B é acima disso, a partícula meio que passa reto, ela não sente o potencial. Então, o L máximo que eu precisaria considerar seria da ordem de A vezes P, que é o momento da partícula. Quando a gente traduz isso para a metálica quântica, vamos ver, o L máximo, então, seria H cortado L máximo da ordem de A, então, quando o B é da ordem do alcance, que eu escrevo como H cortado K. Então, eu marco esses H cortados, eu tenho que o L máximo seria K vezes A. Então, olha só, quanto maior o momento angular, menor o espalhamento. E eu não preciso considerar todos os momentos angulares, porque momento angular alto significa parâmetro de impacto alto e espalhamento muito pequeno. Então, seria muito legal se eu tivesse uma expressão para aquela função de espalhamento, aquele F, K e R, como uma soma sobre valores de momento angular, de alguma coisa aqui. Porque, nesse caso, bastaria eu aproximar essa soma até K. Certo? Não preciso ir além de K. Quando o momento angular chega da ordem de K, tá bom, eu sei que aqui eu estou incluindo tudo o que eu preciso. E olha só, se K acontecer de ser muito menor do que 1, por exemplo, energias baixas ou alcance do potencial muito pequeno, basta L igual a zero. E eu já tenho todo o meu cálculo completo. Então, essa expansão da amplitude de espalhamento em termos de momento angular como uma soma sobre valores de momento angular é o que a gente chama de expansão em ondas parciais. E o que vai aparecer aqui são esses phase shifts. A gente vai ver como é que esse negócio aparece e eles vão dar informação sobre o espalhamento. E, em muitos casos, quando a energia é baixa, você calcula só o primeiro termo, L igual a zero, talvez L igual a um, e você já tem um monte de informação sobre o potencial. Outra vantagem que a gente vai fazer dessa descrição aqui, dessa expansão, é que eu não vou usar o fato de que o potencial é fraco. Eu só vou usar o fato dele ter o alcance finito. Na aproximação de Born, aí tem aquela série de Born, que é uma série onde o psi é psi zero, mais um termo que depende de u, mais um termo que depende do potencial ao quadrado e assim por diante. Para eu truncar a série, o u tem que ser fraco. Aqui, essa hipótese não vai entrar e isso vai permitir que a gente estude potenciais como, por exemplo, a esfera rígida, onde o potencial aqui dentro é infinito. Isso aqui não dá para fazer na aproximação de Born. Eu não posso colocar um z infinito ali na aproximação de Born. Então, essa é a motivação. Então, o parâmetro de impacto é diretamente proporcional ao momento angular. quanto maior o parâmetro de impacto, maior o momento angular e menor o espalhamento. Então, se eu conseguir expandir esse cara desse formato, eu posso considerar só as primeiras ondas parciais, L igual a zero, L igual a um, e eu já vou ter um resultado interessante. Então, essa é a motivação. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, a ideia é a seguinte. vamos lembrar, quando a gente estudou o átomo hidrogênio, que a gente estudou, então, forças centrais. O átomo hidrogênio é um potencial central, essa aqui é a equação de Schroeder e é um potencial central. Assim como o átomo hidrogênio é um potencial central, a partícula livre também é um potencial central, certo? É um potencial central trivial. e como assintoticamente, longe do potencial, a gente tem partícula livre, a gente pode usar esse formalismo de potencial central nas regiões assintóticas para descrever o problema. Então, vamos por partes aqui. Então, aqui está a equação de Schroeder genérica com potencial VdR. O laplaciano, que tem a parte radial, toda a parte angular do laplaciano, ela ficar embutida no operador L2 e as funções de onda, as autofunções desse problema, psi, dr, θ, f, a gente pode, então, separar numa parte radial e numa parte esférica, que são os harmônicos YNN, certo? Então, a gente substitui esse cara aqui dentro. O que acontece? Aqui eu vou ter só um DDR, então, vamos substituir aqui rapidamente, só para ver o que acontece, quando eu jogar esse cara aqui, então, esse, a parte em R só vai derivar o errão, o Y não deriva, ele cai aqui para fora. Quando eu aplicar o L2 aqui, L2 só aplica no Y, certo? É só a parte de TET-FI. Então, o R fica aqui para fora e eu fico com L2 vezes Y, certo? L2 aplicado em Y são os seus autos, Y é a autofunção de L2, certo? Então, quando eu aplico aqui, isso aqui dá H2, LL mais 1, vezes o Y de novo. Aqui, novamente, R vezes Y, aqui R vezes Y. Então, uma vez que eu apliquei o operador no Y, sumiu o operador L2, eu posso matar esses Y em todos os termos e a gente tem a equação para R, certo? Menos H2 sobre 2M, D2R2 de R, aqui fica H2, LL mais 1, V de R, LR. Equação radial. Muito bem, a gente viu também que essa equação radial, ela pode ser simplificada, simplificada, bom, tá, então, por que a gente vai fazer isso? Porque na região dos detetores, como eu comentei, a partícula é livre, e V de R igual a zero é um caso particular de potencial central. Então, a gente pode resolver a equação da partícula livre em coordenadas esféricas, usando essa equação aqui, fazer V igual a zero nas regiões assintóticas, e a gente vai ter soluções da equação livre dependendo de L. Isso é equivalente ao que a gente fez para resolver a equação de Schroeder via função de Green, só que aqui eu não vou resolver via função de Green. Eu vou falar, olha, na região assintótica, V igual a zero, e eu tenho expressão para a equação de Schroeder em termos de alto valores em momento angular. Então, é uma solução alternativa da equação de Schroeder. Então, como é que a gente faz para a partícula livre? Então, vamos pensar na partícula livre, eu estou na região assintótica, longe do potencial. Então, eu vou substituir E por H2K2 sobre 2N, só para simplificar. Vou fazer V igual a zero. Então, você vê, esse H2 aqui cancela em todo mundo. Eu posso, o 2N cancela também, então, a gente vai cancelar um H2 para todo mundo. Vou cancelar esse 2N que está aqui para todo mundo também. Eu vou ficar, então, com K2R igual a essa equação que está aqui. K2R menos 1 sobre R2 a parte radial, LL mais 1 sobre R2R. E o último passo, isso aqui foi a coisa que a gente viu no finzinho da terceira aula, o final da aula do átomo hidrogênio. Se a gente substituir RAM por U sobre R, essa equação aqui adquire uma cara ainda mais simples em termos dessa função U, que é equivalente a uma equação livre em uma dimensão, que é o D2U, DR2 mais K2U, só que aparece um termo S que é aquele potencial centrífugo. Você tem um potencial efetivo no problema, que nesse caso, como o potencial real é zero, o potencial efetivo só contém a parte centrífuga, a parte do momento angular. Então, com essa substituição, tem a equação radial por U. Então, se a gente resolver essa equação, divide por R e tem a solução da partícula livre na região assintótica. A solução final, então, vai ser o de R, que a gente vai resolver por aqui, dividido por R, vezes um YLM de teta-fim. Esse U, a solução vai depender do valor de K, da energia e do valor do momento angular L. Então, por isso que a gente está indexando o U pela energia e pelo L. Para cada K e para cada L, a gente vai ter uma solução diferente. E aqui vai estar, então, a solução da partícula livre em termos de momento angular. Isso aqui é uma solução para um dado L. a solução geral, então, isso aqui é psi-KLN, certo? Que é a autofunção de energia do L2 e do LZ. E a solução geral do problema, então, vai ser uma combinação linear desses caras aqui. Então, essa solução é uma forma alternativa daquela solução via função de Grimm, que era a onda plana mais a onda esférica. e aqui está explícita a solução. Então, como a partícula tem momento K bem definido, a gente não precisa manter o K fixo, e a gente vai ver que, de fato, essa soma vai ser uma soma apenas sobre L e aqui vai estar a expansão que a gente quer da função de onda em ondas parciais. Então, vamos ver quais são as propriedades dessa equação aqui. Qual que são as soluções da partícula livre em coordenadas esféricas? depois a gente vai voltar para trás e vai grudar isso aqui junto com a teoria de espalhamento. Então, por enquanto, ele está resolvendo a partícula livre em coordenadas esféricas. Então, está aqui. Então, vamos ver algumas soluções. Vamos fazer, então, L igual a zero. Então, nessa equação geral, quando eu faço L igual a zero, esse termo aqui some e a equação fica simples. Quais são as soluções aqui? A derivada segunda de U é proporcional à própria U. Essas soluções são do tipo seno e cosseno. Vamos mostrar uma dessas aqui, depois eu vou mostrar uma um pouco mais complicada. Slide. Então, primeiro, a equação é aqui, D2U DR2 mais K2U igual a zero. Então, uma solução possível é seno de KR. Porque se eu derivar uma vez, derivar de seno é cosseno. Derivo de novo, derivar de cosseno é menos seno, K em um outro K. Isso aqui, o seno é o próprio U. Então, duas linhas mais K2U igual a zero é a solução da equação. Certo? Cosseno é a mesma coisa, se deriva duas vezes, K1 menos K2. Então, a gente tem duas soluções, quando L é igual a zero, muito simples, seno de KR e cosseno de KR. Esse fator raiz de 2 sobre π é só uma normalização da função de onda. E aí, eu escolhi por conveniência, por convenção, a primeira solução, então, esse zero aqui é o L, o KL e L igual a zero. Então, é uma função de K, seno de KR raiz de 2π e a outra solução independente, eu vou escolher como menos o cosseno de KR. Esse sinal também é arbitrário, é só uma convenção. Se a gente quiser, então, a função radial completa, o R, o R é U sobre R. Certo? A função R radial é U sobre R. Então, se a gente dividir por R, eu vou multiplicar e dividir por K também, também por conveniência aqui. Então, eu divido por R, coloco um K aqui embaixo, um K2 dentro da raiz para compensar. Então, eu tenho seno de KR sobre KR e a outra função independente é a mesma coisa. Divido por um R, multiplico e divido por um K, o seno de KR sobre KR. Então, essa função de onda aqui é conhecida como função de Bessel esférica de ordem zero. Bessel esférica. E essa daqui é a função que é menos cosseno de KR sobre KR é chamada de função de Neumann esférica. São as duas soluções independentes dessa equação de segunda ordem. notem o seguinte, que conforme R vai para zero, essa função de Bessel é finita na origem. Quando R vai para zero, o seno de KR vai para KR que marca o KR de baixo, ela é finita na origem. Essa de Neumann diverge na origem, porque quando R vai para zero, o cosseno vai para 1, 1 sobre R diverge. Então, essa aqui é finita na origem, e essa aqui diverge. Muito bem, o que acontece para L igual a 1? Se a gente quiser agora as soluções para L igual a 1. Então, para L igual a 1, aquela equação ela vai ter, então, L igual a 1 é 1 mais 1 que é 2. Então, vai ter um fator 2 ali. Então, vai ter esse 2 sobre R2 aqui. que eu tenho um termo a mais agora do potencial efetivo. Essas soluções dessa equação também existem duas soluções independentes e elas começam a ficar um pouquinho mais complicadas. Uma das soluções a menos aqui da normalização é um cosseno de KR menos seno de KR sobre KR e a outra é essa daqui. Menos seno mais cosseno sobre KR. Novamente, essa solução aqui é finita que está na origem. Você vê que quando o R vai para zero, o cosseno vai para 1. Esse seno de KR vai para KR, mata o KR embaixo, vai para 1 também. Então, 1 menos 1 dá zero. Se você expandir na próxima ordem, você vai ver que isso aqui de fato é uma solução que converge na origem, na verdade vai a zero na origem. Enquanto que essa daqui diverge. O seno vai para zero, mas novamente eu tenho o cosseno de KR sobre KR que diverge na origem. Então, sempre vai ter esse parzinho de soluções. Uma que converge na origem e a outra que diverge. A função radial então é o indivíduo por R dos dois lados, individual por R. Novamente, eu faço aquele truque de colocar um K mais em cima e embaixo para ficar mais elegante. Então, aqui vai ficar um cosseno de KR sobre KR e aqui um seno de KR sobre KR ao quadrado. Então, essa função que aparece aqui é a J1, função de Bessel esférica de ordem 1 e aqui a outra é a função de Neumann esférica de ordem 1. E assim por diante. Vamos só checar que isso aqui é solução porque eu acho que é bom fazer essa conta uma vez antes de a gente mostrar a solução geral. Então, deixa eu mostrar que o seno de KR menos seno de KR sobre KR é solução dessa equação. Vou fazer isso rapidinho. Então, vou pegar ela aqui. Cosseno de KR menos seno de KR sobre KR satisfaz aquela equação. Então, vamos derivar isso aqui duas vezes. Então, deriva uma vez. Derivar de cosseno é menos seno e cai no K. aqui eu tenho derivada de seno e cosseno e cai no K que marca o K aqui de baixo. Aí eu derivo o R que está aí embaixo. Derivar de 1 sobre R é menos 1 sobre R2. Então, fica mais KR2. Vamos derivar de novo. Derivar de seno e cosseno e cai no outro K. Derivada de cosseno é menos seno e cai no K de novo. Derivo R que está aqui embaixo. Derivada de 1 sobre R menos 1 sobre R2. Vai ficar mais com R2. Derivo seno. Derivada de seno é cosseno e cai no K. Não seria R3 sobre R3? Não, eu não derivei, deixa eu ver, eu derivei esse cara, derivei, não, é um sobre R3. Agora está certo. Está certo. Agora que vai dar o R3. Isso, agora que vai dar o R3. Então, vamos derivar esse cara aqui. Então, primeiro derivar o seno. Então, derivar de seno é cosseno e cai no K. Então, vai dar cosseno de KR sobre R2, que é igual a esse. Então, eu vou botar um 2 aqui. E agora eu derivo lá embaixo. Derivada de 1 sobre R2 é menos 2 sobre R3. de KR3. Certo? Então, olha só, eu vou somar isso daqui com K2 vezes U. Então, eu vou escrever aqui embaixo K2 vezes U, que é, então, K2 cosseno menos, fica um K em cima, seno de KL, sobre R. Então, quando eu somo esses dois caras, isso cancela com isso, isso cancela com isso, e o resultado é esse termo aqui, que é duas vezes, eu ponho um 2 sobre R2 em evidência, cosseno de KR menos seno de KR sobre KR, que é a própria U. 2U sobre R2. Então, a gente vê que, de fato, isso mais isso dá 2U sobre R2. Então, essa aqui é a solução da equação. Então, conforme o L vai ficando maior, a gente vai tendo essas soluções que são mais elaboradas, são mais complicadas, mas ela sempre tem essa característica de uma converge na origem, a outra diverge na origem, e, além disso, se a gente olhar para R grande, então, da origem, uma converge, outra diverge. E para R muito grande, qual é o comportamento dessas funções? A primeira, para R igual a zero, o comportamento aqui é esse mesmo, na senha de KR sobre KR, ou senha de KR sobre KR. Quando a gente olha para L igual a 1, para R grande, vamos olhar para a função radial. Para R grande, esse cara aqui eu posso jogar fora em relação a esse e dar um coseno de KR sobre KR, enquanto que da outra dá um seno de KR sobre KR. Então, o comportamento geral dessas soluções é o seguinte, as soluções gerais são sempre uma função de Bessel, esférica de ordem L, que tem essas cargas cada vez mais complicadas, ou uma função de Neumann de ordem L. Essa converge na origem, essa diverge na origem. Essas funções, elas podem ser calculadas a partir de uma função geratriz, e você derivando tantas vezes seno de ρ sobre ρ ou coseno de ρ sobre ρ. Esse aqui é o ρ no lugar do KR. Então, existe todo o desenvolvimento teórico dessas soluções. Ela sempre tem essa cara de monte de soma de seno e coseno de KR, etc. e com essas características. Uma converge na origem, a outra diverge na origem. Então, se você olhar o comportamento assintótico genérico, primeiro próximo da origem, a função de Bessel vai com ρ elevado a L, então, para L igual a zero vai para 1, todas as outras vão para zero na origem. enquanto que as outras sempre divergem na origem. Sempre 1 sobre ρ elevado a alguma coisa que explode na origem. E, assintoticamente, você sempre pega o termo que tem só um KR embaixo. Os que tem K2, R2, K3, R3, etc., você joga fora porque o R é muito grande e sempre dá uma coisa tipo seno ou coseno de KR sobre KR. Se é seno ou coseno, depende do L, então a gente coloca esse π sobre 2 aqui para ajustar esse fato de ser um seno ou coseno. Então, para L igual a zero, seno de KR sobre KR ou menos coseno de KR sobre KR e depois vai invertendo de seno para coseno conforme o L vai mudando. Então, mas essas são as soluções gerais da partícula livre em coordenadas esféricas. então, muito bem, o que a gente faz com isso? Então, primeiro, a gente quer estudar o problema de espalhamento usando essas soluções de partícula livre em coordenadas esféricas em vez de usar aquela teoria de função de grana. Então, para isso, vamos fazer essa conexão agora. Para isso, eu vou usar essa expressão aqui, essa fórmula, é uma fórmula importante nessa teoria, eu não vou demonstrar, a demonstração dela é meio complicada, mas se você escrever EIKZ, que é EIKR coseno teta, o ZR coseno teta, dá para expandir isso aqui dessa forma. Essa função tem uma expansão em termos de funções de Bessel, das Jotas, e dos YL0. Por que que é L0 não é Lm? Porque só tem teta aqui, não tem fio. Então, existe essa expansão dessa exponencial em funções de Bessel e YL0. Então, eu vou usar essa fórmula, não vou demonstrar. E o interessante é que toda a nossa teoria de espalhamento, a gente vai olhar para coisas onde o R é muito grande. Então, essa expressão exata aqui, quando o R é muito grande, eu posso substituir o J pela sua forma assintótica, que é essa daqui. Quando o KR é muito grande, eu posso ficar com o termo principal, o termo dominante daquele monte de pedaços ali da J, que é, então, o seno de KR menos Lπ sobre 2 sobre KR. Então, a gente simplifica esse cara e tem uma forma mais explícita para R grande dessa expressão aqui. Então, vamos lá. Então, o que a gente faz com tudo isso? Como é que a gente usa toda essa parafernália para a teoria de espalhamento? Então, olha só, qual que é a ideia? Então, eu tenho um problema de espalhamento, o potencial tem um alcance finito, então, para R muito maior que um certo valor A, o potencial é essencialmente nu. Nessa região, a equação radial, então, satisfaz a equação que a gente resolveu e a equação, a forma geral da equação radial deve ser uma combinação linear das duas soluções independentes, da J e da N. Certo? Então, como essas J e N já estão normalizadas, essa combinação linear deve ser tal que é A2 mais B2 é 1, para manter o R normalizado. E, além disso, então, eu sei que minha função radial vai ter essa cara em geral. Como eu só estou interessado nela para R muito grande, eu não preciso usar J e N completos, eu posso aproximar cada uma delas pelo seu comportamento assintótico, que é um seno ou cosseno de KR sobre KR. Então, longe do seno de espalhamento, a minha função de onda vai ter um Y, L e N e uma parte radial que vai ter esse formato aqui. Muito bem, como A2 mais B2 é 1, eu posso parametrizar esses coeficientes A e B como sendo um cosseno e um seno, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, em vez de escrever A e B, eu posso substituir esse A e B, então, esse A por um cosseno de KL, de ΔL, e aqui vai ficar seno de KL menos LP sobre 2 dividido por KL, e aqui eu vou escolher o B como sendo menos seno. Novamente, o menos aqui é uma convenção para facilitar o que vem depois. O importante é que a soma dos quadrados é 1. Então, aqui vai ficar menos seno de ΔL e esses ΔL vão ser os phase shifts. A gente já vai ver como tem que interpretar esses caras. Vou ver o KR. Então, o KR a gente põe em evidência nos dois termos e aqui eu tenho um cosseno A seno B menos seno A cosseno B. Isso aqui é um seno de A menos B. Um seno de A mais B, né? Deixa eu ver. Seno A cosseno B acho que é isso, né? Menos seno B isso, é seno disso mais isso. Então, isso aqui junta um seno de A mais B dividido por KR. Então, a gente monta aquela expressão radial, aquela combinação linear de funções de Bessel e funções de Neumann, a gente olha primeiro assintoticamente, então, isso simplifica para seno e cosseno e, como essa combinação linear é normalizada, eu uso A igual a cosseno de delta L e B menos seno de delta L, para que o módulo quadrado dá 1 e aquilo vira uma soma de seno de A mais B e a coisa simplifica de uma forma bem compacta. Então, o que acontece com isso? Então, imagina que você tem essa solução e a gente está fazendo partícula olhando para a partícula na região assintótica. Então, imagina, em primeiro lugar, que o potencial de fato é zero, que não tem potencial em lugar nenhum do espaço. Então, se o potencial é zero e se não tem espalhamento, o que eu espero? Eu espero que a minha solução, que é essa daqui, ela tem que valer na região da origem, certo? Porque o potencial é zero em todo lugar, ela deve valer em todo lugar, porque essa é a solução para potencial zero. Mas, na origem, esse cara diverge em L igual a zero. se não houver potencial, eu não posso ter esse pedaço. Então, caso V seja realmente zero, eu tenho que ter B igual a zero, porque eu tenho que eliminar a parte que diverge na origem e só ter as funções de Bessel, ou seja, A igual a 1. Então, se V igual a zero, delta tem que ser zero, porque eu tenho que ter A igual a 1, B igual a zero. portanto, caso tenha potencial, isso não é mais verdade, porque essa solução só vale na região assintótica, eu não posso puxar essa solução para R igual a zero, porque lá vai ter um potencial, isso aqui é a solução dele. Então, o quanto o delta é diferente de zero, me dá informação sobre a existência ou não de um potencial espalhador. então, se V igual a zero, eu tenho que ter delta igual a zero, porque essa solução tem que valer em todo o espaço, em particular, tem que valer na origem, onde não pode ter funções enormes. Se V diferente de zero, essa solução aqui não vale na origem, eu não posso considerar essa solução válida na origem, então, não é mais verdade que o delta tem que ser zero, não tem mais essa divergência na origem, porque ela não vale na origem. Então, se V diferente de zero, os deltas são diferentes de zero. Então, toda a informação sobre a existência do potencial está contida nesses caras aqui. E por que eles são chamados de phase shifts? Porque você vê a solução assintótica radial, ela, se o delta fosse zero, seria seno de kr menos lp sobre 2 sobre kr. A existência do potencial simplesmente desloca a fase aqui do selo. Então, você dá um shift na fase. Então, isso é um phase shift, as soluções assintóticas têm a mesma cara da solução livre, só que elas estão desviadas um pouquinho. E o tamanho do desvio depende da intensidade do potencial e depende do valor de L também que existe aqui. a existência do potencial causa esses desvios de fase na solução livre que não teria nada. Então, a questão toda é relacionar esses deltas com a amplitude de espalhamento. Deixa eu só um segundo aqui. Onde é que foram para... deixa eu abrir o chat aqui que sumiu, eu estava sem ver. Tá, então, vocês veem que isso aqui é uma abordagem bem diferente do que a gente fez antes, mas no fundo a gente está também resolvendo a equação de Schroeder na presença do potencial para tentar identificar a cara da função de onda espalhada. então, quando a gente tinha a solução via função de Green, a gente quebrava numa onda plana que passava reto mais uma onda esférica. Aqui a gente está falando o seguinte, olha, na região assintótica a partícula é livre, vou resolver a partícula livre. Resolvo a partícula livre e eu sei a solução geral da partícula livre é dessa forma. É uma função radial que tem esse formato vezes um YLM. Se não tem potencial, não pode ter a função de Neumann porque ela diverge na origem. Então, toda a contribuição do potencial é fazer aparecer esses pedacinhos aqui que a gente pode, então, codificar no delta. Chamando A de cosseno, B de menos cosseno. Ah, eu já sei porque eu me atrapalhei com os sinais aqui, deixa eu só voltar. Assintoticamente, a função de Neumann é menos cosseno. Então, aqui, é menos, tem um sinal de menos aqui. Assintoticamente, a função de Neumann é menos cosseno de carga sobre carga. Por isso que a gente escolhe o B, L como menos seno e aí vai ficar aqui vai ficar mais. Então, quando eu ponho B como menos seno, aí sim, fica seno de A mais B. Seno A com seno B mais seno B com seno A e por isso que dá a soma. Eu me confundi na hora, eu pensei que eu tinha errado o sinal. Pessoal, eu ia falar sobre isso, eu tive um problema aqui na internet, na hora que você falou do AL e do BL, aí travou um pouco. Esse valor do AL sendo cosseno de delta L e do BL sendo esse menos seno de delta L é só para conservar aquela normalização que foi feita ali? Exato, exatamente. Isso, exatamente. então a gente pode em vez de usar A e B usar um único delta e separar em cosseno e seno que a gente garante que o quadrado de um mais o quadrado de outro já é um e fica mais fácil de parametrizar. E além disso tem essa vantagem que quando a gente substitui as formas assintóticas e essa escolha aqui de cosseno e seno é a coisa condensa num seno só. Então fica é super interessante porque todo o efeito da existência de um potencial fica condensado nesse delta e ele é só um desvio na fase do seno. A solução fica igualzinha então se você tem uma partícula livre que passa reto sem potencial e você olha a parte radial vai ser um seno de Kr menos Lp sobre 2 sobre Kr. Se tem um potencial você vai ver que essa onda vai estar deslocada. Ela não vai aparecer como se você olhasse se lá tivesse um seno de Kr se não tivesse potencial mas aí você vai observar essa onda você vai ver que ela vai estar aqui essa diferença de fase aqui é o delta L então se você medir essa diferença de fase você vai estar medindo o efeito do potencial e além disso toda essa coisa aqui está feita é uma expansão em momento angular eu vou deixar isso explícito agora e aí a gente vai ver que essa soma em momento angular a gente vai poder truncar naquele momento angular igual a K vezes A que é o maior valor que é importante no espalhamento tudo bem? está dando para pegar o espírito da coisa aqui dessa ponta? então agora a gente vai fazer a parte final que é grudar uma coisa com outra grudar essa solução de partícula livre na presença ou não de potencial então o potencial está imbutido nessas fases com a teoria de espalhamento nós vamos relacionar aquele F K de T que fia amplitude de espalhamento com esses com esses dão e a gente vai fazer o exemplo de cálculo dessas coisas todos os problemas do COIN desse capítulo são sobre isso mas o Pedro vai fazer uns exemplos de aproximação de Born também que ele pegou lá dos ETI professor só aproveitando teve aula de exercício do Pedro na quarta passada? eu acho que sim na verdade eu esqueci de perguntar para ele mas ele ia fazer a aula eu não pude comparecer mas se teve aula eu gostaria do link beleza eu vou pedir para ele já coloco lá na página para vocês legal valeu falou então vamos lá então vamos ligar uma coisa com a outra então está aqui a nossa teoria de espalhamento diz o seguinte quando a gente resolve a teoria via função de Green a gente viu que existiam autofunções do Hamiltoniano com aquela forma é EIKZ é uma onda então aqui eu já estou usando o K0 a onda plana na direção de Z então EIK escalar R é um EIKZ que é EIK R cosseno teta então isso aqui é a onda plana mais a parte espalhada que está aqui ah tá bom está no link do mundo lá legal de qualquer forma eu coloco lá de novo e muito bem então essa solução geral que aparece via função de Green nós vamos reescrever dessa nova forma que nós obtivemos agora então qual que é a solução geral da partícula livre que nós obtivemos em coordenadas esféricas deixa eu abrir mais uma então você vê a solução geral então uma solução particular que nós obtivemos você vê é a função radial YR vamos ver K L M de R teta fio então ela é essas soluções radiais que dependem de K e L vezes uma Y L M de teta fio nós vimos que isso aqui é assintoticamente a gente pode substituir então essa função radial por um seno mais delta L sobre K e eu teria que multiplicar ainda aqui pela Y L M de teta fio muito bem para potenciais centrais então o que acontece as soluções não dependem de fio então se o potencial é central você tem uma simetria em fio então no caso específico de potenciais centrais não tem dependência em fio e as soluções que a gente vai precisar então nesse caso específico como é não dependência toda dependência em fio do Y L M é com E A I M de fio então se as soluções que a gente busca não dependem de fio eu coloco M igual a zero então as soluções gerais que a gente quer que não dependem de fio Y K L então M igual a zero de R teta então vão ser do tipo só a parte radial então estou particularizando para soluções que não dependem de fio agora Y L zero de teta então essas são as soluções da partícula livre que não dependem de fio então o que que eu vou fazer eu vou pegar essa solução que a gente usava antes e igualar com a solução que eu tenho agora que é um seno de K R na parte radial Y L zero e eu vou combinar isso essa aqui é uma solução particular para um determinado L a solução geral é uma combinação para todos os L possíveis de zero infinito com coeficientes a L então essa é a solução geral assintótica da partícula livre independente de fio então o que que eu vou fazer eu vou é deixa eu ver o Matheus aqui soma de zero infinito de a L ao quadrado então vamos ver como é que a gente vai fazer isso aqui vai ter uma normalização aqui de alguma forma implícita aqui sim mas a ideia toda é seguinte eu vou igualar essa solução que eu tenho da minha teoria anterior porque eu sei que a amplitude de espalhamento é um módulo desse f ao quadrado com uma combinação particular adequada das soluções expandidas em momento angular YL0 parte radial já para R grande então isso aqui é para R grande isso aqui é para R grande então o que que eu vou fazer eu vou igualar uma coisa com a outra e vou determinar quem são esses coeficientes a L da expansão tal que isso seja igual a o lado direito seja igual ao lado esquerdo e uma vez feito isso eu vou determinar quem são os coeficientes F em termos dos delta L e aí eu vou ter uma expressão para a seção de choque em termos desses coeficientes de espalhamento então eu vou falar assim qual que é a combinação linear adequada dessas soluções assintóticas que me dá a mesma solução que eu tinha antes via função de 1 então vamos fazer essa última passagem aqui para a gente tentar então obter a expressão final então primeiro quem são os A L tal que essa combinação linear é igual eu quero ter a mesma solução escrita de duas formas diferentes então primeiro eu vou jogar aqui aquela fórmula que eu mostrei lá atrás e aí K R por selo teta pode ser expresso então nessa forma existe uma expansão disso em funções de Bessel e Y zero então essa é a primeira coisa que eu vou usar aqui então vamos fazer isso passo a passo então está aqui então em primeiro lugar eu substituí essa expressão aqui pela sua fórmula em termos de funções de Bessel como eu estou olhando para R grande eu vou substituir direto por essa soma complicada aqui então soma I elevado a L raiz selo de K R Y zero então isso é o que eu fiz aqui então troquei essa exponencial pela expressão assintótica o resto está igual F de K R e K R e o lado direito que está aqui qual que é o próximo passo eu vou reescrever esses senos que estão aqui e aqui em termos exponenciais então esse é esse passo que está aqui então onde eu tinha um seno sobre K R eu escrevi o seno como exponencial de 1 exponencial de 1 sobre 2 I tanto aqui quanto aqui notem que a esquerda eu só tinha o seno de K R menos L P sobre 2 e a direita eu tenho os delta L também então está aqui a expressão então só abrir tudo isso em termos exponenciais então agora o que que acontece tanto do lado direito quanto do lado esquerdo eu tenho termos que multiplicam E a IKR e termos que multiplicam E a menos IKR e eu vou igualar esses coeficientes então eu vou igualar coeficientes que multiplicam E a IKR de um lado e de outro e depois igualar os coeficientes que multiplicam E a menos IKR então vamos fazer isso aqui com os slides isso é bom fazer com o slide porque é tanta coisa para escrever que demoraria muito então vamos lá primeira coisa que eu vou fazer eu vou igualar os termos contendo E a menos IKR só que se a gente olhar todo o termo que tem um menos IKR na verdade tem menos IKR mais Lp sobre 2 tem um Y e tem um 2 IKR no denominador todos eles tem essa mesma coisa vamos olhar aqui E a menos IKR eu estou pegando esse coeficiente vezes Y dividido por 2 IKR do lado de cá eu também tenho o coeficiente de menos IKR Lp sobre 2 ele tem um 2 KR embaixo e tem um Y0 embaixo então o que que eu vou igualar eu vou igualar desse lado daqui é esse fator olha é o que tá vamos ver o que tá aqui de um lado eu tenho 1 sobre 2 pi a 3 meios I elevado a L raiz então que é esse termo aqui 1 sobre 2 pi a 3 meios I elevado a L raiz que multiplica esse cara tem um sinal de menos do outro lado eu também tenho sinal de menos vai cortar e que que multiplica L o a L e sobrou um e a menos I delta L que tá aqui tá deu pra enxergar isso aqui né então todo mundo que multiplica e a menos I K R tem junto já o menos L pi sobre 2 tem um Y tem 2 I K R então são só dois termos é esse termo aqui à esquerda e eu vou igualar com esse termo a direita então a direita sobrou um AL e a menos I delta L o sinal de menos eu vou cancelar porque ele tem os dois atos enquanto que a esquerda sobrou 2 pi a 3 meios e elevado a L raiz então igualando esses coeficientes igualando esse coeficiente eu tiro AL então AL tem que ser igual passo I delta para outro lado e eu tiro quem agora eu vou igualar os termos em E a mais I K R os termos em mais I K R a única coisa que eles têm em comum é um R no denominador vamos Então de um lado eu vou fazer esse termo mais com cuidado Ah tá aqui eu escrevi primeiro ele aqui explicitamente então vamos ver o que sobrou daquela coisa toda então sobrou o F que multiplicava o E e K R sobre R os termos que estavam aqui à esquerda sobrou quase tudo nós só teremos um E K R sobre R então sobrou 2 P a 3 meios soma em L e elevado a L raiz o 2 K embaixo que é todo esse negócio que está aqui e do lado direito também sobra um monte de coisa só tiro E K R sobre R sobra a soma AL Y L 0 etc então os termos que contém E K R sobre R igual de um satisfazer O que que eu fiz aqui tá e aqui agora então tem isso igual a isso e aqui aparece o AL então o AL eu substituo pelo valor que eu já encontrei aí fica esse negócio todo aqui então isso tudo tem que ser igual a isso daqui e daqui eu vou tirar o F então como é que eu vou tirar o S vou passar esse pedaço para o outro lado e vou dar uma simplificada e tirar o F eu vou fazer isso aqui porque eu não fiz no slide vocês estão comigo até aqui está dando para acompanhar essa contalhada aqui então só igualando um lado com o outro estou usando o fato de que tem termos em mais IKR menos IKR então estou igualando os coeficientes desses termos separadamente então aqui deixa eu pegar essa expressão então vou usar isso é igual a isso e eu vou isolar o F que está aqui então vamos ver então primeiro lugar deixa eu ver o que eu vou fazer aqui então como isso é igual a isso esse 2P a 3 meios que está multiplicando aqui eu posso cortar ele está multiplicando aqui também certo então eu tenho aqui à esquerda uma soma em L I elevado a L tenho essa raiz só vou escrever assim raiz para ficar mais simples E é menos ILP sobre 2 tem um Y L zero tem um 2 I K embaixo e tem o F que é o cara que eu quero do lado direito tem quase a mesma coisa que está ali soma I elevado a L raiz raiz onde ele está aqui I elevado a tem um Y tem um 2 K embaixo 2 K embaixo o que mais que eu tenho eu tenho I L P menos L P sobre 2 certo e eu vou ter os deltas tem I delta L aqui com outro delta L aqui eu vou ter aqui também menos IL P sobre 2 mais 2 I delta L tem dois delta L que aparecem lá então vou isolar o F passando essa soma para o outro lado então as somas são quase idênticas I elevado a L E é menos ILP sobre 2 Y de L 0 sobre 2 e K que mais que eu tenho E A 2 I delta L menos 1 certo isso aqui eu passo para lá só tem 2 delta L a mais do outro lado você já vê aqui quando delta igual a zero quando não tiver espalhamento a exponencial da 1 menos 1 dá zero F igual a zero não tem seção de choque e essa última cara eu posso simplificar mais uma vez da seguinte forma primeiro E a I L pi sobre 2 a gente vê que é você vê isso aqui é cosseno de L pi sobre 2 menos I seno de L pi sobre 2 então quando L igual a zero vamos fazer uns casos aqui para a gente ver quando L igual a zero isso aqui dá 1 quando L igual a 1 isso aqui dá o cosseno é zero dá menos I quando L igual a 2 o cosseno agora o seno dá zero e o cosseno dá menos 1 quando L igual a 3 vamos fazer só mais 1 aqui quando L igual a 3 o cosseno é zero o seno dá menos 1 dá mais I então esse cara é igual a I elevado a L mais 1 é isso é quando L igual não é I elevado a L vamos ver como a gente faz isso aqui I elevado a L dá L igual a zero dá 1 é menos I elevado a L temos menos aqui então isso aqui é é igual a isso quando L igual a zero está ao contrário aqui para L igual a zero dá 1 para L igual a 1 dá menos I a a menos dentro do parênteses está certo isso menos I para dentro do parênteses é isso isso exato então para L igual a zero dá 1 isso exatamente então esse cara combina com esse I elevado a L então eu vou ter se eu multiplicar isso aqui por um I elevado a L isso aqui vai dar 1 certo se eu fizer menos I elevado a L com I elevado a L isso aqui é I com menos I elevado a L que é 1 elevado a L e dá 1 então esses fatores aqui combinam e desaparecem então deixa eu dar uma lousa nova então meu F ele simplifica aqueles caras somem eu vou ficar então com Y L zero sobre K Y L zero de teta 1 sobre K eu vou deixar o K aqui para fora da soma e esse termo que aparece aqui eu vou tirar um E a I delta L para fora daquele termo e aqui vai ficar E a I delta L menos E a menos I delta L então puxa um delta L para cá e esse dois I que está aqui entra aqui então essa é a expressão final de zero infinito Y L zero de teta E aí delta L seno de delta L então essa aqui é a expressão da sessão de choque é o que a gente queria é uma expressão da sessão de choque como uma soma de momento angular então a gente sabe que o termo mais importante aqui é o L igual a zero depois o L igual a um depois L igual a dois porque isso corresponde a parâmetros de impacto cada vez maiores e a gente tem isso em termos dos deltas então se eu conseguir calcular os deltas eu consigo calcular essas amplitudes para então essa é a expressão que está aqui embaixo ah faltou a raiz lá acho que eu esqueci de tem aquela raiz aqui dentro que eu esqueci de colocar então está aqui essa expressão então da amplitude de espalhamento em termos dessas ondas parciais em termos delta o que é interessante aqui é assim então a seção de choque é um módulo quadrado desse cara e o interessante é assim a seção de choque total é integral do módulo quadrado em todos os ângulos e essa conta dá para fazer exatamente olha só vamos fazer a integral do onde é que estão os ângulos né na seção de choque os ângulos aparecem aqui nos y certo a única coisa que envolve o θ está aqui dentro então se eu escrever módulo de f ao quadrado como sendo f então soma em l o f estrela soma em l linha então aqui está o f esse pedaço esse pedaço esse pedaço esse pedaço o f estrela está aqui soma em l linha né o tom complexo conjugado fica menos i delta l linha ceno delta l linha y estrela de l linha integra em dω essa integral é delta de l l linha né tem uma ortogonalidade entre os harmônicos então em tudo isso aqui basta eu colocar l igual a l linha e vai sair então 1 sobre 4π k ao quadrado soma em 2l mais 1 sem ao quadrado então a gente tem também uma expressão fechada já para a seção de choque total em termos dessas fases delta l então a gente tem não só uma expressão angular né que depende então do y l0 de teta mas se a gente quiser saber a seção de choque total tem uma expressão fechadinha para ela também certo então a questão é como a gente calcula vamos fazer um exemplo para ver ilustrar esse cálculo todo comentários aqui quer voltar se quer voltar para algum detalhe deixa eu só dar uma repassada rapidamente aqui para a gente não perder muito o pé das coisas então o que a gente fez deixa eu passar os slides rapidinho nós estudamos primeiro soluções da partícula livre em coordenadas esféricas nós vimos que essas soluções são da forma um yln vezes um r esse r a gente quebra com um uzinho sobre r e a equação para o u tem uma cara mais simpática essa equação dá para resolver dá para resolver explicitamente para alguns valores de l mas dá para também ter a solução geral ela é sempre do tipo seno e cosseno de kr com denominadores aqui que vão ficando cada vez maiores kr kr quadrado etc aquela solução geral é em termos dessas funções de Bessel e funções de Neumann tem fórmulas explícitas para elas e além disso a gente conhece o comportamento assintótico delas tanto perto da origem quanto no infinito porque como tem esses denominadores kr kr quadrado kr ao cubo quando kr é grande pega o primeiro termo só que é um kr só no denominador e elas vão ter essa cara mais simples então a solução vou pular isso aqui por enquanto então a solução geral da partícula livre seria uma combinação linear de funções de Bessel e funções de Neumann só que se a partícula for de fato livre em todo o espaço eu não posso ter função de Neumann porque ela diverge na origem se eu tiver um potencial na origem eu não posso estender essa solução assintótica para a região da origem e então assintoticamente eu posso ter os dois termos usa a expansão assintótica da J e da N escreve os coeficientes em termos de seno e poceno de um certo delta e aquela combinação assintótica combina no seno de A mais B e a parte radial fica então sempre muito parecida com a partícula livre a menos desse desvio de fase então a gente volta para nossa teoria de espalhamento para potenciais centrais então a gente busca soluções esféricas soluções que são autofunções também do momento angular que são independentes de φ então a gente coloca tm igual a zero e verificou qual que é a combinação linear dessas funções que me dá a solução de espalhamento que eu conhecia antes então iguala uma coisa com a outra usa aquela expressão assintótica aqui do E e a I k r posseno teta usa a expansão assintótica das funções diversas escreve essas exponenciais iguala um termo ao outro tira os coeficientes de expansão e tira quem que é o f em termos dos altos então dado isso a gente tem então a expressão do f importante sessão de choque e tem também a sessão de choque total diretamente em termos dos altos então vamos fazer um exemplo para a gente ver na prática como é que usa todo esse formalismo alguma pergunta por enquanto slide 16 então esse R aí que está esse R aqui ele é então primeiro duas coisas essa expressão que está aqui ela é ela só vale para R grande então nós aproximamos tanto a função de Bessel vamos pensar por exemplo que a partícula é livre então eu não tenho o delta certo só tem a função de Bessel então delta igual a zero então se eu olhar para a partícula livre para R grande ela vai ter esse formato e aí dá a impressão que ela diverge na origem mas não é verdade porque isso aqui só vale para R grande então se a gente quiser olhar a partícula livre para todo R aí eu tenho que olhar a solução completa que é a J e a J nunca diverge na origem então a solução completa é a J então lá no R grande a gente aproxima e aí tudo bem não vale aplicar certo muito bem então você vê que essas soluções elas são a função de Bessel eu podia ter pegado um exemplo aqui explícito mas a função de Bessel J0 que é mais fácil de desenhar ela é seno de Kr sobre Kr então ela começa em 1 quando Kr vai a 0 e ela vai depois oscilando e essas oscilações vão morrendo porque tem o Kr no denominador então é uma solução amortecida pelo Kr a J1 ela começa em 0 e também vai amortecendo desse jeito então todas as J elas na origem são bem comportadas mas a longe então se a gente olhar só assintoticamente ela vai ter essa forma dessa oscilação amortecida legal vamos fazer então um exemplo aqui pra gente ver como é que calcula tudo isso aqui eu retomei só aquela motivação inicial que se a gente aproximar o momento angular por H cortado L e P que é MV por H cortado K então o momento angular da partícula é MVB então se a gente aproxima o L por H cortado L o M por H cortado K então a gente tem essa coisa que L é uma medida do parâmetro de impacto uma combinação da energia da partícula da velocidade do parâmetro de impacto então então quando B é da ordem de A do alcance do potencial meio que acabou já o espalhamento então o maior L que a gente precisa incluir é o L igual a K então essa aqui é uma informação importante naquela soma infinita a gente não precisa ir para infinito a gente pode parar logo depois que a gente passa esse momento angular máximo uma estimativa de onde a gente precisa parar então vamos lá então vamos fazer a esfera rígida então deixa eu então vamos voltar então eu tenho a esfera rígida você vê esse é um caso que não dá para tratar via aproximação de Bohr porque lá a gente precisa de um potencial fraco de alguma maneira então a esfera rígida ela está aqui o potencial é infinito até R igual a A e fora disso ele é zero então como a gente resolve a equação radial dessas partículas a gente só pode resolver a equação fora de R igual a A para R menor que A a função de onda tem que ser zero então para R maior do que A a partícula é livre então para R maior que A tem então aqui partícula livre o que o potencial é zero e a gente sabe que a solução da partícula livre é uma combinação linear das duas funções de Bessler que a gente tem J e N então escrevendo o A como o seno delta L e o B como menos seno de delta L eu tenho essa forma aqui de solução na região livre e eu tenho como condição de contorno que em R igual a isso tem que se anular certo essa anula funciona tem que se anular daí na superfície daí para dentro então vamos abrir aqui uma um slide para a gente fazer essa conta então com potencial de esfera rígida então a solução radial ela é uma combinação linear então de JL e NL e a condição de contorno é que se eu calcular isso aqui em R igual a A isso tem que dar zero então vamos ver isso aqui vai dar cosseno de delta L JL de K menos seno de delta L NL de K então isso tem que ser zero passo um K para cada lado então cosseno de delta L JL igual seno de delta L NL e NL passo cosseno para o outro lado a gente fica com a tangente de delta L igual a JL sobre NL e está aqui os deltas calculados todos eles explicitamente porque as funções diversas são conhecidas vamos calcular alguns deles explicitamente para ver o que acontece então vamos calcular o delta zero primeiro então a tangente de delta zero é J0 sobre N0 então a J0 era seno de KR sobre KR então seno de KA sobre KA e a N0 era menos cosseno que é definido por sinal de menos aqui sobre KA então quando eu divido uma pela outra os KA vão cancelar vai ficar seno sobre cosseno mas tem um sinal de menos então vai dar menos tangente de KA portanto o delta zero é menos KA então se a gente parar nessa aproximação se KA for muito menor do que 1 basta eu calcular o delta zero então o que acontece se eu parar em delta zero então nessa aproximação a amplitude da sessão de choque vai ser igual então vamos pegar vamos buscar lá pra trás onde é que está a expressão onde é que ela foi parar aqui ó então vai ficar 1 sobre KA raiz de 4P Y00 então vamos ver se eu consigo aqui 1 sobre KA raiz de 4P raiz de 4P Y00 o que mais? E aí delta zero seno de delta zero E aí delta zero seno de delta zero Y00 é 1 sobre raiz de 4P então esses 4P cancelam dá 1 sobre KA e a menos IKA então substituindo já o delta zero seno de menos KA então fica KA sinal de menos aqui e então a sessão de choque diferencial é módulo disso ao quadrado que vai ficar que vai ficar seno ao quadrado de KA sobre KA ao quadrado e ela é independente de teta isso aqui então a primeira contribuição dá uma coisa que é independente de teta então se você tiver por exemplo energias muito baixas de forma que KA seja muito pequeno então você pode parar em ordem zero você tem um espalhamento que é uniforme todo detetor vai clicar na mesma taxa você não vai ter informação muito grande nessa ordem então essa aqui vai ser a taxa com que as partículas atingem os detetores notem que se o KA realmente é pequeno se a gente pode aproximar isso aqui então o seno de KA pelo torco KA se o KA é pequeno dividido por K2 isso aqui some e dá A2 que é proporcional de fato a área da esfera a seção de choque total que a gente vai obter então sigma total vamos ver qual que é aquela expressãozinha que a gente deduziu aqui onde é que ela está aqui então para L igual a zero é 4π sobre K ao quadrado seno ao quadrado de θ zero seno ao quadrado de θ zero de delta zero que é o KA então se o KA é pequeno a gente aproxima isso aqui K2 A2 sobre K2 corto K2 isso aqui dá 4π ao quadrado lembra que a gente fez esse cálculo da seção de choque total classicamente classicamente a esfera estava aqui a gente tinha todo o feixe de partículas vindo aqui e a gente queria saber qual que é a quantidade de partículas do feixe que é espalhada e a quantidade que é espalhada é a quantidade que bate na esfera então o número de partículas espalhadas era a área que você enxerga da esfera que o feixe v da esfera que é π ao quadrado vezes a intensidade do feixe então a seção de choque total é o número de partículas espalhadas por unidade de intensidade que é a área da esfera πA2 quanticamente tem um fator 4 aqui é 4πA² então quanticamente você tem um efeito de interferência bem esquisito e a seção de choque espalhada é 4 vezes maior do que você esperaria classicamente nessa aproximação de Ka muito pequeno então porque quanticamente você vê essas partículas aqui de cima também sentem um potencial porque é uma onda não é uma partícula deixa eu ver tem uma pergunta aqui do Matheus a gente fez muitas aproximações para chegar nisso não tem outras aproximações das relações então eu acho que sim quer dizer aqui na verdade então quais são as aproximações que a gente fez nesse cálculo da aula de hoje a aproximação que a gente fez foi que eu estou olhando que o potencial é de curto alcance eu estou olhando muito longe do potencial certo e portanto valem essas aproximações além disso nesse cálculo em particular eu estou supondo que eu estou parando o cálculo em delta zero então eu estou supondo que Ka é muito pequeno então se Ka é muito pequeno isso aqui vale e esse fator 4 é real isso aqui é observado você tem um espalhamento quântico que é que é maior do que esperado classicamente e aqui a gente não tem dependência angular deixa eu ver aqui não então a área da esfera porque olha só imagina que você está vindo junto com o feixe a área que você enxerga da esfera é a área do disco você não enxerga a área total você enxerga a área frontal a quantidade de partículas do feixe que é espalhada se você projetar a esfera aqui no feixe você vai enxergar uma área que é um disco é Pi ao quadrado só e quanticamente você tem um fator completo aqui é porque quanticamente a partícula que está aqui em cima ela não passa reto classicamente ela passa reto quanticamente se você tem um potencial barreira assim você sente um potencial aqui em cima mesmo aqui tem uma reflexão tem uma transmissão então tem um efeito quântico de interferência que dá esse fator então a aproximação de Born ela só vale se o potencial é de curto alcance e não muito intenso essa aproximação de ondas parciais ela vale ela é útil vamos dizer assim para baixas energias e alcance pequeno também porque você vê se o potencial for muito forte a energia é muito alta você tem que calcular todos os deltas certo então você tem que fazer essa soma toda mas de qualquer forma para esse caso da esfera rígida em particular é muito simples o cálculo está feito está dado as funções são conhecidas dá para calcular todos os phase shifts mas ele realmente é útil quando você tem energia baixa ou alcance pequeno de forma que o K-A não seja muito grande deixa eu só dá para calcular então nos problemas do COIN ele pede para calcular o delta 1 também então eu vou deixar para vocês fazerem o delta 1 ali é a mesma coisa você coloca aqui o J1 o N1 só que o J1 e o N1 já são um pouquinho mais complicados então tem alguns truquezinhos lá para resolver mas o Pedro deve fazer para vocês senão a gente também vai conversando a gente tem uma aula de exercício segunda-feira eu posso discutir isso com vocês mais na segunda para ela não ficar muito longa eu só queria para terminar é só falar uma coisa mais mais por completeza você vê que aqui nesse caso da esfera rígida a gente tem então essa expressão para os phase shifts como sendo J sobre N e na verdade dá para resolver essa equação explicitamente e achar os deltas e isso acaba sendo útil só se você for calcular muitos deltas mas eu só quero mostrar isso aqui rapidinho porque só para fechar essa aula dá para pegar essa equação aqui e escrever a tangente como seno sobre cosseno então o seno tem um E aí delta L menos E aí menos delta L sobre 2I e o cosseno tem a soma sobre 2 o 2 cancela sobra um I o I eu passei para o outro lado está aqui então a gente escreve a tangente como seno sobre cosseno escreve esses caras como exponenciais e fica com a expressão dessa forma se você chamar E aí delta L de X você vê que essa expressão aqui fica com essa cara X menos 1 sobre X X mais 1 sobre X igual a esse lado direito se você multiplicar em cima e embaixo por X fica assim X2 menos 1 sobre X2 mais 1 igual a mesma coisa você passa esse cara para o outro lado e isola o X quadrado então quando você faz essa conta passa esse X2 mais 1 para cá põe os termos de X quadrado para o mesmo lado isola o X quadrado você vê que o X ao quadrado acaba ficando isso aqui J menos IN sobre J mais IN e essas combinações de funções aqui também tem um nome J mais IN é chamada de função de Henkel funções de Henkel então aqui você tem uma função de Henkel e em cima o seu complexo conjugado então você tem uma expressão explícita para essa E aí delta L que você pode isso aqui é E A2I delta L você pode tomar o logaritmo dividir por 2 enfim você pode ter uma expressão explícita para os delta L em termos dessas combinações de J mais IN na prática isso aqui é elegante é uma solução fechadinha bonitinha mas na prática é não é assim tão útil acho que é mais fácil de fato fazer J sobre N arco tangente disso acaba sendo mais mais imediato mas do ponto de vista formal tem a expressão aqui tá então é vamos parar por aqui se está bom por hoje né na então isso aqui fecha esse bloco de teoria de espalhamento então na segunda feira eu vou fazer vou retomar isso aqui um pouco fazer um pouco mais de exercícios fazer uma revisão e aí na terça feira a gente já começa matéria nova o Pedro deve fazer uns problemas legais para você que ele me mostrou com as aproximações de Born e na segunda feira a gente volta e discute um pouquinho mais aqui dessas aproximações de phase shift então você vê que o truque disso aqui é isso né é você resolver de alguma maneira a equação livre na parte onde estão os detetores e impor condições de contorno que sejam apropriadas para o seu potencial então na segunda-feira eu vou discutir por exemplo um potencial que não é esfera rita é um potencial finito então você tem condições de contorno diferentes para a gente ver como é que muda esse cálculo dos regifes certo alguma pergunta aqui nessa parte final que vocês queiram esclarecer bastante coisa né essa parte é bastante densa é bastante informação mas é bacana é interessante então tá bom deixa eu interromper aqui a gravação tchau bom tchau 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 A CIDADE NO BRASIL